Justo e Eterno, Soberano e Único, Salvador, Jesus Senhor. Alfa e Ômega, Princípio e Fim, Aquele que é e que era e adivin. A minha salvação vem de Ti, a minha força vem de Ti. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti. Alfa e Ômega, Princípio e Fim. Ai de mim, se não fosse o céu amor, a sua graça me salvou. Tens o controle de tudo. Nada está oculto para Ti. Alfa e Ômega, Princípio e Fim. Ai de mim, se não fosse o céu amor, a sua graça me salvou. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti. Alfa e Ômega, Princípio e Fim. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti. Tens o controle de tudo, nada está oculto para Ti.